E aí Cone véi Aí ele tô aqui me matou, tá vendo? Nem vi que você tava ali mano, sei que falou que você tá Meu Deus do início O filho que nem é dela? Meu Deus do início Guarda uma ponta ali ou quem? Quer dizer, tá aqui Ué Eu não consegui Muito bem Eu não sei 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 O meu filho está aí, eu não vou sair de frente com a minha parte. Eu não vou sair de frente com a minha parte. Eu não vou sair de frente com a minha parte. Começou. Vai logo, mano, muito no cara, véi Vai logo, mano, muito no cara, véi Vai logo, mano, muito no cara, véi Vai lá, com ativa Ô, Vini, eu tenho que a troféria responde, véi Nossa, caraca, mano Eu tava com 8 de vida, eu caguei, eu falei, me mata logo, véi Ei, chill Ah não, 2 aí não, cara, meu Deus Olha lá, cara, 2 não dá, mano Que saco Ah não, meu Deus Não Não